Olá amigos do Tempo e Dinheiro, fazendo um panorama aí do arroz com feijão. Arroz vai indo bem no sul, ainda tem água nos mananciais, as lavouras estão desenvolvendo bem. Colheita lá em fevereiro, principalmente no Rio Grande do Sul. O ano do arroz vai ser melhor do que foi em 2021, mas no momento calmaria. Ninguém querendo negociar, produtor cauteloso, indústrias paradas. Todo mundo devendo voltar lá para o dia 10 efetivamente. Antes do dia 10 de janeiro o mercado não deve andar quase nada. Esse é o quadro do arroz que vai mantendo R$60, R$65 na origem gaúcha, mas não tem vendedores, não tem pressão de compra. Lavouras em colheita hoje tem ali na região de Flores, de Goiás. Goiás aí, as áreas em colheita. É uma região que planta aí uns 15 mil hectares de arroz irrigado. Também está colhendo ali, um lavoura, está indo um arroz de qualidade ali. E lavouras lá do Tocantins com muita chuva. O pessoal reclamando que o excesso de chuva pode derrubar a produtividade. Já teve queda de área ali naquela região. Então esse é o quadro do arroz aí, que mostra uma calmaria nesse momento aí, nesses últimos dias do ano.